Olá, minhas divas! E meus divos também, tudo bom com vocês? Pra quem é novo aqui no canal, eu me chamo Luane Cristina, a diva do Black, seja bem-vinda, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque assim você fica sabendo toda vez que eu colocar vídeo novo aqui. E assim, minhas divas, tô com toalha negra dessa, tu já sabe que é o quê? Vídeo de produtinho de cabelo. Então, já deixa o gostei se você gosta desse tipo de vídeo, beleza? Então, minhas divas, os produtos que eu vou testar hoje aqui com vocês é o Explosão de Olhos Africanos do Beleza Natural. Eu já costumo utilizar muito o creme de pentear, e aí eu recebi recentemente da marca os três produtos. Então, já que eu vou usar pela primeira vez, por que não testar com as minhas divas, né? Então, eu vou começar lavando o meu cabelo com o shampoo. Ele é de 300ml, a embalagem é idêntica ao do creme de pentear. Eu gosto dessa pegada, assim, em alto relevo, sabe? As cores são bem bonitas, né? Que são tons mais fechadinhos, terrosos, com laranja. E aí, ele vem dizendo que é um shampoo que vai deixar o seu cabelo macio, né? Maciez e desembaraço. Contém sete olhos poderosos, é indicado pra todos os tipos de cabelo, de 300ml. Aí, aqui na parte de trás, tem todas as informações que você precisa saber. Principalmente, que é o quê? Os nutrientes, né? Que já tá dizendo aqui que tem sete olhos africanos, que é o baobá, calahari, moringa, tamanu... Pode que não saia. O putinha e caretê. Ó, tem muitos olhos aqui que eu nem conhecia, hein? Esses nomes aí foi sinistro. Tá, manu? E tá, putinha? Foi sinistro. Então, eu vou lá lavar o meu cabelo. E pronto, cabelo lavado. Olha só. Cara, eu quero saber por que você estava de toalha no começo do vídeo, se você ia lavar o cabelo. Porque o meu cabelo tava feio, eu não queria. Queria parecer velhíssimo. Eu tô olhando a cabeça, me sentindo próspera, chique, madame. Já que eu tô de roupão. Por isso. Pode voltar pra reserva. Tá, olha só. Olha, esse menino, ele é demais, gente. Só misericórdia. Ele me tira do foco aqui. É, voltando. O que que eu falei mesmo? Cabelo lavado. Cabelo lavado. Cabelo lavado, gente. O shampoo deixou o meu fio muito macio. Eu apliquei ele duas vezes no meu cabelo, tá? E não está ressecado. Tá bem gostoso. Tô sentindo o meu fio também mais encorpado, sabe? E limpou bem. Eu gostei. E o cheirinho é bem suave também. O cheiro parece com creme de pentear, Joa. Sim, parece. Só que ele é um pouquinho mais fraquinho, na minha opinião. Agora eu vou vir com a máscara de tratamento. Ela é de 500 gramas. Ela vem dizendo que é a ação rápida de 3 minutos. Então assim, Ediva. Essa linha é pra ser aplicada no banho, tá? Eu estou fazendo aqui fora porque eu estou resenhando pra vocês. Beleza? E aí ela vem dizendo a mesma coisa, que serve para todos os tipos de cabelo. Contém também os sete olhos poderosos. Na parte de trás vem explicando o modo de aplicação. A mesma apresentação da embalagem, né? Hum, cheirinho também, ó. Do creme de pentear. Mesma coisa. Vem bastante máscara aqui. Então eu vou dividir agora o meu cabelo pra começar a aplicação. Ó, ela é uma máscara bem consistente, tá? Então eu vou tirar aqui com uma espátulazinha, uma colherzinha. Pra eu não contaminar a máscara. Tirei até produto pra caraca. E vou aplicar aqui no cabelo, enluvando bastante, tá? Dou aquela caprichada. O cabelo, ele está umedecido. Isso facilita também a performance da máscara de tratamento. Não precisa dar aquela exagerada na quantidade, tá? Capricho na pontinha. Ela é uma máscara mais, pelo que eu estou sentindo aqui, a aplicação nessa mecha. Assim, ela desliza, porém, você não sente que é uma máscara gordurosa por conter tanto óleos na composição. A pegada dela é bem gostosinha. Ela é uma máscara o quê? Hidratante, de reconstrução ou queijada? Não, ela é uma máscara nutritiva. O que o meu crespo ama. Eu estou desembarassando aqui com essa escova. Lembrando que tem vídeo aqui no canal mostrando, né? As minhas escovas favoritas. Qual é melhor pra desembarassar. Como desembarassar o cabelo. Principalmente o crespo. Que o fio, né, acaba sendo mais delicado. E se você desembarassar errado, você vai quebrar todo o seu cabelo. E aí, ó, depois disso, dou mais uma enluvada. Mais uma esquentadinha aqui. Agora eu vou repetir esse processo por todo o cabelo. E aí, ó, depois do mais uma enluvada. E prontinho, minhas divas. Tratamento aplicado. Ele deu aquela desmaiada no fio. É um creme bem gostosinho, tá? A aplicação. Como eu falei, ele não é muito gorduroso. Ele lembra bastante o creme de pentear. Inclusive na consistência, tá? Ó, meu cabelo ficou assim. Vou deixar ele agindo por cinco minutinhos. E vou lá retirar todo o produto. Prontinho, minhas divas. Cabelo lavado. Olha essa definição natural do meu cabelo. Que maravilhoso. Eu sei quando uma máscara se dá bem com o meu fio. Quando acontece isso, minhas divas. E a outra coisa também que eu gostei foi na hora de desembarassar, tá? Foi com bastante facilidade. Então agora eu vou condicionar o meu cabelo. Porque é muito importante, sei lá, a cutícula do fio. Então eu tô seguindo a ordem, né? Shampoo, máscara e o condicionador. Ele tem a mesma embalagem do shampoo de 300ml. E a mesma proposta de deixar o fio nutrido. Então vou lá condicionar. Prontinho, minhas divas. Cabelo condicionado. Assim. Eu achei esse condicionador bem mais suave. Mais levinho do que a máscara de tratamento, tá? Ele teve uma performance bem boa. Eu senti a maciez no meu fio. E agora eu vou finalizar o meu cabelo com este creme de pentear da mesma linha. Só que eu não vou mostrar pra vocês porque aqui no canal já tem vídeo mostrando a minha finalização. E prontinho, minhas divas. Cabelo finalizado. O que é que vocês estão achando desse cabelo? Comenta aí que eu quero saber, tá? Bom, na minha opinião, a linha ela cumpriu com o que prometeu. Deixou o meu cabelo macio, brilhoso. Conforme eu fui aplicando, eu fui vendo toda a performance no meu fio. Meu cabelo gostou, tá? Desse tratamento. E assim, o creme de pentear, né? Eu não tenho nem o que falar. Porque ele já faz parte ali dos meus queridinhos. Porque consegue deixar o meu cabelo com brilho, macio, volume e definição. Então, minha diva, agora eu quero saber de você. O que você achou, tá bom? E se você quer que eu faça outras resenhas, comenta aqui embaixo a linha, a marca que eu vou em busca. Pra poder trazer mais tipos de vídeos assim pra vocês, beleza? Mas qual foi o creme de pentear, já? Tu só falou. O creme de pentear é maravilhoso. Não, eu mostrei. Você tá dormindo, hein? Tá vendo como ele não presta atenção? O creme de pentear é da mesma linha de explosão de olhos africanos. Ah, claro. Tá vendo? Não presta atenção. Ele quer só ficar ali. Gente, ele fica atrás dessa câmera só no celular. Mas enfim, meu povo. Agora eu vou embora, mas a diva volta, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Mil beijos. E até a próxima.